Oi, meus amores, tudo bom? Quanto tempo, né? Muito tempo. Mas, gente, aconteceu tanta... Meus lábios estão todos ressecados, desculpa. Aconteceu tanta coisa... nesses dias que eu fiquei ausente aqui do canal... que vocês já vão saber de tudo. Desculpa pela demora nos vlogs, não teve o relato do... Mãe? E, ó... Eu aperfei. Tá bom. Não... E, ó, no clínio é momento, Carla. Não teve o diário de gravidez do terceiro trimestre, mas eu posso fazer ainda, não tem problema. É... Eu vim informar vocês que a Alessia Maria nasceu. Hoje é sábado 10 de dezembro. Ela nasceu dia 4, no sábado... É... Dia 4... Sábado passado, essa hora, eu tava entrando... Na maternidade. E ela nasceu no domingo, que foi 4, né? E eu dei entrada no dia 3. Ela nasceu de 38 semanas e 6 dias. Pesando 3 quilos, 134 e medindo 50 centímetros. Foi um parto de emergência, digamos assim. Eu já tava com a Césara marcada pra quinta-feira 8 de dezembro, só que ela resolveu vir no tempo dela. E eu sempre disse até aqui nos vlogs, nos vídeos, que eu achava que ela nasceria até o dia 5 de dezembro. E não é que a safadinha nasceu no dia 4. Agora, meu mundo é tudo dia 4. Dia 4 de julho de 2008 foi marco. Agora, dia 4 do 12 de 2016, Alessia. E, gente, eu tô assim tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão realizada... Que eu tô assustada. Minha vida! Que eu tô assustada com tanta felicidade. Mas só agradeço a Deus, porque se eu tô assim, é porque eu mereço. Na vida? Então, eu vou dar um início, um vlogzinho pra vocês, de como tá sendo nossos dias com o bebê, que hoje tá com 7 dias. Eu não gravei nada no hospital. Eu fiquei 4 dias no hospital, mas eu não gravei... 4 foi 5, não lembro. 5. 5? Eu não gravei nada lá, porque... Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta, eu vim embora. Fiquei 6 dias no hospital. Meus lives estão tudo ressecados. É pelo tempo e eu tô amamentando, né, gente? Tô tomando bastante líquido, mas eu tô amamentando muito. É. No início foi difícil a amamentação, porque ela nasceu antes do tempo. Então, ela... Marco, Luca. Então, ela não entendeu, ela não entendia que ela tinha nascido antes do tempo, então ela tava cansada. Então, até ela realizar que ela tinha nascido, essas coisas todas, demorou 2 dias pra ela amamentar, pra ela pegar o peito e pro meu leite descer. Desceu no terceiro dia. Então, foi bem sofrido, sabe? Mas agora eu tô demais, que nem foi do Marco, uma vaca leiteira, graças a Deus. É... Eu vou relatar o parto todo pra vocês. Eu vou fazer um vídeo fora a parte. Eu só tenho a dizer que essa cesárea tá bem diferente da primeira. A primeira foi bem mais fácil. A gente era 21 anos, não era 30, quase, né? A idade pesa muito, sim. Apesar de eu não ser velha, eu sou jovem ainda, né? Porém, não deixa de ser um fator, né? Um peso. E tá bem mais dolorido, mas isso eu vou relatar pra vocês, tudo, tá? Só que o que tá sendo mais difícil agora é o retorno do útero. Ele ainda não retornou, ele tá bem lento, a recuperação dele. Tô de repouso, a cesárea foi colada, essas coisas todas, mas eu vou relatar pra vocês. O intuito do vídeo hoje mesmo é o vlog, começar o vlog. Olha a minha nova blusa. Que linda. Olha ali o pacotinho, olha, vocês já vão ver o pacotinho, espera. E apresentar ela pra vocês, né? Então eu vou dar o início do vlog, desculpa essa cara de acabada. Mas nem cansaço, sabe gente? Mas é da recuperação mesmo, da cesárea. Ela é muito boazinha, ela não chora. Ela só chora mesmo, assim. Ela reclama se ela tiver com muita fome. Mas ela dá uns gritos, viu? Mas chorar mesmo é difícil. Ela troca o dia pela noite, como todo bebê recém-nascido. Ela tem sete dias hoje. Ela acorda às vezes às nove da noite e vai como ontem. Ela acordou às nove da noite e foi até duas horas da manhã. Isso mesmo. Mas ela não fica chorando. O que não me deixa cansada é isso, gente. Porque o que cansa é o bebê ficar chorando e você ter que ficar acalentando e se perguntando o porquê daquele choro. Então isso dá um cansaço muito grande. Então só tenho que agradecer a Deus. Porque Deus sabe o quanto seria difícil pra mim se Deus o livre da defenda viesse acontecer alguma coisa de depressão. Essas coisas agora, né? E no momento que eu não posso tomar remédio, os meus remédios antes de depressivo. E ela não chora. Ela fica quietinha no berço dela, mas também eu não durmo, né? Marco aí, não. Pronto. Ela fica quietinha no berço dela, né? Mas eu não durmo porque eu fico de olho nela, né? Ela fica acordada, olhando tudo assim, sabe? É muito, muito lindo. E é isso, gente. A minha nenéquinha, minha boneca. Quando eu arrumo ela, eu começo a dizer que ela parece um pacotinho. Até porque no hospital eles enrolavam fazer ela de um charutinho, né? Diziam, ô, lá vem meu pacotinho. Então é isso. Eu vou apresentar ela agora pra vocês, tá bom? Então, meus amores. Essa é a minha boneca. A minha Alessia Maria. Nasceu com 3 quilos, 134 gramas. Medina 50 centímetros, de muita gostosura. Tão pequenininha, parece grande, mas não é, gente. Ela é muito pequenina. E foi de parto cesárea, tá? E eu tô aqui mimindo, gente. Eu sou um nenê com a minha mãe. Eu sou muito pequenininha. Eu sou nenê com a minha mãe. E esse aqui é o meu mar. O que tu tá achando de ser o irmão mais velho? Tô achando bom. Tu tá feliz? Uhum. Tu gosta muito? Eu gosto dela. E tu cuida dela? Cuida. Eu cuido. A Sofia quer pegar, eu faço assim. Oi. Tu tá muito atencioso, né? É. Preocupado. Tu cuida bastante, né? Isso é muito bom. E tu gosta de ser o irmão mais velho? Gosto. Ah. Que lindo. Então, daqui a pouco a gente volta, né? É. Porque agora a mãe vai ali no banheiro rapidinho. E? Vai ajeitar a televisão pra tu, né? Então, tá. Ai, gente, deixa eu mostrar rapidinho aqui que ela tá dormindo, ó. Meu marido tirou as minhas coisas daqui, vocês lembram? Tirou tudo daqui. Só não tirou essa luz porque não deu pra tirar. Porque ia quebrar a luz todinha. Ele precisa ir lá na loja ver como que faz. Porque ele não lembra mais pra tirar essa luz. Aí, ela tá dormindo nesse Moisés, que vai até seis meses, que foi presente de uma das dindas dela. Tá? Lindo, 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 lindo. E ele é muito prático. Ele tem rodinha, eu ando a casa toda com ele. E aí, ó, aqui, vou te puxar. É. Isso mesmo. E é isso. Ele vai até seis meses, tá? Mas agora ela tá aqui em cima da minha cama. Em cima da minha cama, dormindo. Dormindo, tá? Então, daqui a pouco eu volto, tá bom? Hora do almoço. Foi feito o almoço. Eu fiz ontem jantar aqui desse pra almoçar hoje, né? Porque na hora que o Marquinhos pedisse comida, já tava pronta. Só no ponto de esquentar, né? Daí eu fiz. Aí agora ele pediu. Tava com fome. Aí eu sentei aqui pra almoçar com ele. Hoje é sábado. Meu marido foi fazer as compras de supermercado com a moça que tá aqui em casa. Minha amiga, Ana. Eles foram fazer as compras de supermercado. Daí eu só esquentei a comida. Coloquei aqui na mesa. E a gente tá almoçando. Aí a pequenininha acordou. Aí tudo tem que ser adaptado, né? Agora, por causa dela. Que a prioridade é ela, né? Deixa eu tampar aqui um peito. Aí, como é que a gente tá almoçando? Deixa eu mostrar a vocês. Aqui, Marco. Dá pra ver tu, Marco? Tá. Tá comendo? O Marquinhos tá comendo batata, estrogonofe de carne e creme de espinafre, né, Marco? Não, não, não. Marquinhos tá gripado hoje, né, filho? Vamos ver, já dá um xarobinho, tá? Vai lavar a mãozinha. Escovar o dente, tá? Escovar o dente. É, escovar o dente. É... Tô bom que atrapalhar. Escovar o dente. Escovar o dente. Agora tá tudo gringo. Gringo? Só assim, estérios nele. Muito gosto, não muito gosto. Já, na noite passa o creme. E aqui tô eu. Desculpa aí, acho que deu uma balançada no vídeo, né? Mas é porque eu tô gravando com a mão. Eu comi uns pastéisinhos de queijo. E molho e creme de espinafre. Porque eu não tava afim de comer batata. E carne de porco eu não posso, né? Meu marido foi agora fazer a compra no supermercado. Trazer frango e carne de boi, né? Daí a pequena acordou querendo mamar. E aqui, ó. A pequena mama. E a mamãe come com uma mão só. E é assim a realidade de uma recém-parida. Né? Que tem um recém-nascido e a gente precisa se virar, né? Eu não tô sozinha em casa. Eu não tô fazendo as coisas em casa. Eu tenho uma amiga minha que veio aqui. Ela tem um namorado aqui na Suíça. Vocês já conhecem ela. E daí ela fica comigo aqui em casa, né? Me ajuda muito com as crianças e com a casa. E aí, tamo aqui. Tá um sol lindo lá fora. Tá muito frio. Não muito frio. Deve estar uns 10 graus. Daqui a pouco eu tenho que descer. Pra caminhar com a Alécia. Porque ela tá com um pouco de icterícia. Acho que é assim que fala, né? Ela tá com a pele amareladinha. E a minha parteira indicou. Porque tá vindo uma parteira aqui em casa todos os dias. Já veio hoje. Ela me indicou que... Eu tenho que levar a Alécia pra tomar banho de sol. Fazer caminhada. Até mesmo pra poder ajudar meu outro a voltar pro campo. Porque ele ainda não voltou. Ele tá com a recuperação muito lenta, né? Aí, ela me recomendou isso. Então, daqui a pouco a gente vai descer. Vai levar... Eu vou mostrar pra vocês tudo de como é que eu vou fazer. Pra poder levar ela num frio de 10 graus, né? Pra tomar banho de sol. Eu já coloquei ela contra a janela também. Mas a parteira disse que é fundamental sair um pouquinho. Então, a gente vai fazer isso, né? Eu tô me sentindo fraca, sabe? Desde antes, assim, me dá aqui e acolá. Me dá umas tonturas, sabe? Umas fraquezas, uma tontura. Mas é normal. Então, daqui a pouco eu volto, tá bom? Pra mostrar mais alguma coisa pra vocês. Beijos. Vamos dar bom dia pras meninas, vamos? Dê bom dia pras meninas. Dê, Alécia. Dê bom dia pras meninas. Bom dia, titias. Eu sou um bebê. Eu sou um bebê que durmo o dia todo. E passa a noite acordada. Que ele é nas petas da mamãe. Que ele é nas petas da mamãe. É, mamãe, mamãe, mamãe. É, hoje a Alécia tá com 11 dias. E é um milagre ela tá acordada essa hora. Porque ela é um bebê que troca o dia pela noite. É. Ela dorme o dia todo. Quando é 9 horas da noite, ela acorda e vai dormir bem às 5 horas da manhã. Daí ela tá mamando de duas em duas horas. Às vezes de um em uma. Tô tomando chá pra criar leite. Porque não dá tempo, mãe. Não dá tempo. Porque eu sou orgulhosa. Eu demorei a pegar o peto da mamãe. Mas depois que eu peguei o peto, eu não quero enlagar esses petos réis aí. Tá tudo zambado aí, mas eu tomo melete. Tomo meletinho. É. Sabe que quando você tava na barriga da mamãe, mamãe ficava ouvindo a música da... Como que é o nome dela? Aline Barros? Não. É da Cristina Mel, Cristina Barros. Eu esqueci o nome da moça. Vou deixar bem aqui. Mamãe cantava uma música pra você assim, ó. Deus pegou o amor, uma gota de mel e algumas cores do arco-íris e um pincel. E com todo o calinho começou a te desenhar tua pele, teu sorriso e teu olhar. E guardou você bem aqui dentro de mim, me ensinou te amar cada dia mais e mais. Mais que uma obra-prima, teu valor não tem igual. Antes mesmo que eu sonhasse, Deus me deu você. Mais que uma obra-prima, teu valor não tem igual. Porque eu sou você. Você sou eu. Você é o amor de Deus por mim. O amor de Deus por mim. Por mim. Por mim. Mamãe se emociona até hoje. Eu vou ser emocionada até hoje. É porque você foi planejada, você foi sonhada, planejada e Deus realizou. Deus faz assim, ó. Vou lá, vou realizar o sonho dessa menina. Porque essa menina é uma boa filha. Então eu vou dar lá o sonho dela nos blasteros. O segundo sonho, que primeiro foi seu irmão. Depois veio você. Deus fez tudo perfeito na vida de mamãe e de papai. E Deus é muito bom. Saúde. 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 Tia, não lhe deu saúde. Saúde. Então, meu irmão, você é muito linda. Você é muito linda. Vai ter muita gente recalcada com essa tua beleza, mulher. Ai, Jesus do céu. Ai, Jesus do céu. Como eu sou uma menina linda. Eu sou a princesa do papai. E do meu irmão. Então, são dez horas, eu acho. Se não é dez, tá quase. A Lécia acordou nove e meia. Tá meia hora acordada. Por um milagre. Né, mãe? A Tia Nara tá lá dentro. Fazendo o almoço. Agora a mãe vai levantar. Que a mãe tá morta, descansada. Que a mãe passou no outro escaldado. Dando os peitos pra essa menina. Agora eu vou levantar. Vou ajeitar aqui o meu quarto. Bem devagarzinho. E, princesa. E vou dar o início do meu dia, né? Tirar o pijama. Porque geralmente eu tô conseguindo tirar o pijama quase na hora que eu vou dormir. E é isso. Vou mostrar pra vocês o brinquedinho que ela ganhou hoje. Amanhã da mulher do meu sogro. E... É isso aí. Simbora terminar este vlog. Pelo amor de Deus. Que eu preciso botar um vlog nesse canal, gente. Tá na hora de botar um vlog nesse canal. Faz tempo que a mãe não grava. E... Por causa de quê, Pliquita? Porque desde oito mês de busca e a mãe tava tentando parar e tu. É, que tu tava querendo nascer. E a mamãe lá segurando pra não nascer com a médica dela. A médica dela. Que mamãe ama tanto aquela médica. Que mamãe ama tanto aquela médica. Que ela é tão carinhosa. Olha lá nós duas lá, Alessio. Olha lá nós duas. Olha a Chanel chegando. Olha a Chanel chegando. Gente, a Chanel tá num ciúme. A Chanel tá num ciúme dessa irmã. Que eu vou te contar, viu? Que a gente tá tendo que ter mais atenção com ela do que com o Marco. Porque Marco entende tudo. Ela não tá entendendo nada. Nada, 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 nada. Se a Alessia... A Alessia ganha uma boneca? Tem que dar uma boneca pra Chanel também. Porque ela tá nessa. Senão ela vai lá e quer pegar as coisas da Alessia. Ela tá num ciúme enorme, 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 enorme. Próxima semana ela vai pro salão. Vai dar uma parada no pelo e cortar as unhas e tomar um banho pra passar o Natal bonita. Né, Alessia? Essa irmã vai passar o Natal bonita, que nem você. A coxa mais linda de mamãe esses filhos dela. A mamãe tem três filhos. É. O Maquinho, a Alessia e a Chanelzinha. A Chanelzinha. Tô lá, cuidar. Voltei, meu povo. Pra mostrar pra vocês o nosso início de decoração do Natal. É, 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 é. Ele dá, ele se acha. Hoje a gente tá montando a árvore. Hoje é exatamente 14, é? 14. 14 de dezembro. Agora que tão montando a árvore. O Maquinho e a Nara tão ali montando a árvore. Porque eu tô aqui, ó. Na labuta. Tô vendo. Trabalhando com a Alessia Maria, né? Alessia Maria. Alessia Maria de mamãe. Melhorou um pouquinho das cólicas. E eu que sonhada pra variar. Mas consegui tirar o pijama. Tirei um cochilo agora à tarde. E agora eu tava aqui na bagunça. De montar tudo. Que cachorro. Vai, filho. Que cachorro de bola, né? Ai, que cachorro. Eu tava aqui achando graça canária. Que eu não marco aqui. Outra coisa não. Mas bola não falta nessa árvore, não. A louca das bolas. Eu queria ter comprado umas bolas diferentes esse ano. E meu marido disse assim, pra quê? Tem dois sacos de bola. É que eu queria mudar a cor, sabe? Eu queria mudar a cor desse ano. Eu queria mudar a cor da decoração desse ano. Ó, você tem em baixo, ó. A gente pode colocar. Não, não. Aqui? Ah, que cachorro. Mas assim mesmo. Muito feliz. Então é isso. Agora, porque é a baguncinha. Quando tiver tudo pronto. Daí a gente volta aqui e mostra pra vocês. Né, Mar? É. Safado. Ele adora, viu? A Globo tá perdendo esse menino. Então, meninas. Vou encerrar esse vlog por aqui. Um vlog curtinho. Era só pra apresentar a Lessa Maria mesmo pra vocês. E é isso. Muito obrigada pela torcida, pelos comentários. Muito obrigada por vocês estarem presentes nas nossas vidas. Estamos muito felizes. E alguém tá reclamando porque tá com cólice. Vamos ficar com a cara de cansada, né? Então é isso. Vou deixando vocês por aqui. Tá bom? Até o próximo vlog. Beijinhos e muito obrigada. Não te esquece do like, hein?